Paulo anunciou nesta quarta-feira a seleção de trinta e oito mil oitocentas e setenta unidades habitacionais na primeira etapa do programa pode entrar. A repórter Soraya Lawande está conosco e está acompanhando e trouxe e vai trazer agora todas as informações. Foram selecionadas setenta propostas apresentadas pelas incorporadoras nesta primeira etapa do chamamento de aquisição do programa. Um investimento de pouco mais de seis bilhões de reais. Segundo o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, o Pode Entrar é o maior programa habitacional da história da cidade. Essa nova modalidade habitacional, um novo marco legal da política habitacional da cidade de São Paulo, que é fazer a aquisição de imóveis da iniciativa privada. Das quarenta mil unidades em projeto, nós tivemos do privado uma oferta de cento e quatro mil unidades habitacionais, que já demonstra um grande sucesso. Dessas cento e quatro mil unidades ofertadas, para as quarenta mil unidades em projetos ou em construção, nós fizemos o trabalho de selecionar aquelas de maior interesse, inclusive para a municipalidade, atendendo o edital. O programa permite que a prefeitura compre imóveis privados para fins de habitação de interesse social, voltadas à população de baixa renda. O edital previa inicialmente a contratação de quarenta mil unidades habitacionais, mas só foram selecionadas trinta e oito mil oitocentas e setenta. O secretário municipal de habitação, João Farias, explicou que algumas empresas enviaram propostas de empreendimentos cujos valores não estavam de acordo com a localização. A prefeitura adquiriu esses imóveis por um valor médio de duzentos mil reais. Todos os empreendimentos serão encaminhados para avaliação da Caixa Econômica Federal. A prefeitura está comprando unidades habitacionais num preço extremamente vantajoso. Esses empreendimentos que foram ofertados para o município, se eles não fossem ofertados para nós e fossem colocados no mercado para que essas incorporadoras se utilizassem do investimento tradicional do financiamento da Caixa Econômica Federal, essas unidades iriam para o mercado para a população adquirir num valor médio de duzentos e quarenta a duzentos e sessenta mil reais. A prefeitura as adquire com preço máximo de duzentos e dez e tendo uma média máxima aqui de duzentos mil reais. Então, nós não temos dúvida nenhuma de que as propostas foram extremamente atrativas ao mercado por conta da segurança jurídica e financeira da construção do nosso edital, que dá a essas empresas a tranquilidade de vender para o município e a certeza de que do ponto de vista da economicidade, a prefeitura está fazendo algo extremamente positivo. As unidades habitacionais são destinadas às famílias que recebem auxílio aluguel do município e aos que estão no cadastro da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. A renda familiar também é outro requisito para entrar no programa. Famílias com renda bruta de até três salários mínimos, sendo o comprometimento da renda de até quinze por cento para o valor da prestação. E famílias com renda bruta de até seis salários mínimos para subsídio através de carta de crédito. A compra dos imóveis foi dividida por região, priorizando empreendimentos que estivessem dentro do eixo estruturado da cidade. A relação dos projetos e das empresas será divulgada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira. A expectativa da prefeitura agora é conseguir ir para a segunda etapa do programa até o final do mês de abril. Nessa fase, as empresas selecionadas deverão apresentar a documentação comprovando capacidade de tocar os projetos. Depois, o processo será encaminhado para a avaliação do Tribunal de Contas do município. Só aí a contratação será efetivada. Depois disso, as empresas terão vinte e quatro meses para a entrega das obras. Agora...